Nas primeiras horas posteriores à proclamação do resultado eleitoral, caminhoneiros bolsonaristas bloquearam estradas em diversos pontos do país Nas redes sociais de extrema direita foram convocadas manifestações diante dos quartéis que se realizaram hoje, algumas com bastante presença Mas Bolsonaro, depois de dois dias em silêncio, fez um breve discurso no qual acenava para sua base social Mas efetivamente jogava a toalha e dava início ao processo de transição, reconhecendo a derrota Afinal, qual é ou qual poderá ser a estratégia de Bolsonaro a partir de agora? Com a palavra, Sérgio Amadeu Olha, o que nós estamos assistindo é o que a gente já previa Eles estão seguindo o roteiro do Capitólio Eles pegaram empresários, donos de transportadora, mandaram esses funcionários pararem algumas estradas O agronegócio, está mais que claro, também mandou seus caminhoneiros e transportadores parar E começou, como eu tenho dito, eles não se articulam por partidos políticos Não é o PL que está fazendo isso, são os grupos que eles organizam das milícias digitais via WhatsApp, via Telegram E eles estão chamando essas manifestações Qual é a questão? A questão é que a ideia é ir acumulando, porque aí uma hora nós vamos conseguir, pensam eles, que o Exército nos apoie e nós daremos um golpe militar Essa é a narrativa Por quê? Eles não têm nenhuma comprovação, nada a respeito das urnas Eles não produziram um único fato sobre fraude Não é a fraude que está a questão Eles já mudaram o discurso nas redes, eu estou acompanhando A questão é, não aceitam um presidente ladrão Eu falei, eu aceitei um presidente ladrão, miliciano, assassino, genocida E quando tentei tirar foi pela via legal, pelo impeachment Então, eles não estão aí, eles são fascistas, eles estão sob hegemonia fascista Esses empresários que estão pagando, corte o dinheiro que essa coisa acaba Corte o dinheiro Mas, será que eles vão cortar o dinheiro? Não vão Prenda o recurso Aí você vai ver que o banheiro químico que está sendo levado lá não vai chegar Entendeu? Esses caras são bandidos Então, nós temos que chamar uma manifestação grande Como foram as diretas já Em defesa da democracia Se ficar só Ah, tudo isso aí É claro, hoje tinha um feriado e tal Vamos ver como vai se comportar Mas, na minha opinião, eles vão continuar tentando escalar Nós precisamos chamar a maior manifestação já vista na história do Brasil Se não chamar, o que vai acontecer é que a gente vai ter um comando Que vai esperar que a Copa do Mundo vai debelá-los E eles vão esquecer de tudo Eu não sei, porque esses caras não são... A maior parte dos articuladores deles Eles estão lá O Kim Paim está na Austrália O Constantino defendendo o golpe de Miami Esses caras não estão nem aí Eles são patriotas Fora do Brasil Patriotas que moram na Flórida Então, são caras que Não têm nenhum compromisso Eles não estão precisando de nada Aqui no Brasil Logo, eu acho o seguinte Nós precisamos começar a atuar mais fortemente Sobre o Ministério Público Sobre as polícias Para garantir a legalidade Agora, o que vai deixá-los no seu devido lugar São as manifestações pela democracia Se não começar a chamar isso agora Vai ser muito ruim É isso que eu quero dizer Obrigado